Nós já estamos por telefone com ele, o eterno diretor, Tony Rodrigues, o nosso editorial de hoje. Bom dia, Tony. Ô, meu caro Júnior, bom dia, bom dia aos ouvintes da FM Cultura de Teresina. Júnior e ouvintes, queria mandar aqui meu abraço especial para o seu Vicente Trindade dos Santos. É o famoso VTS, não sei se você conhece o seu Vicente, aí pertinho da rádio. Me parece que essa rua onde ele tem o seu estabelecimento, o Clube VTS, é a Rua Firmino Pires, ou é Riachuelo. É, exatamente. Logo depois da rádio, me parece que é a Riachuelo, seu espírito não me engana. Mas enfim, eu queria mandar um abraço para o seu Vicente, que é o nosso amigo, também para o Rubem, que está sempre sintonizado com a gente. Queria abraçar também os ouvintes da FM Cultura, na cidade de Altos, em Piripiri, lá o tio Lulu, Luiz Carlos, meu tio, pelo lado materno. Também é nosso ouvinte, ele ouve a rádio pelo aplicativo. Eu passei o aplicativo e lá muita gente já ouve a rádio pelo aplicativo. Eu passo o aplicativo pelo link do WhatsApp. Eu também tenho o Telegram, viu? Ou Telegram, como estão falando agora. Mas olha, cada dia é uma novidade sobre isso aí. Sim, só terminar de mandar os abraços aqui, quero mandar um abraço também para a Geórgia, em Porto, também para o nosso amigo José Francisco, em Porto, mas ele reside em Nossa Senhora dos Remédios. Quero mandar também um abraço para a Margarete e para o Carlinhos, que é vereadora em Nossa Senhora dos Remédios. Queria mandar esse abraço especial. Bom, o nosso tema de hoje, eu estou aqui na cidade de Porto, a 176 quilômetros de Teresina. Ontem eu vi aqui um carro de reportagem para fazer duas matérias que estão na Berlinda, nessa região aqui. É que aqui na cidade vizinha de Nossa Senhora dos Remédios, houve primeiro a cassação pela Câmara e em seguida houve um afastamento judicial do prefeito daquele município. Por quê? Por uma série de irregularidades praticadas com a nomeação de servidores que não compareciam ao trabalho, de servidores que recebiam sem trabalhar, uma série de problemas que causaram, ou seja, a utilização indevida dos recursos do erário municipal. Então foi afastado o prefeito e aí ele deve agora recorrer à instância superior, no caso do Tribunal de Justiça, e deve ser uma briga que vai se estender até o ano que vem, quando já se terá eleições. Outro fato é que na unidade escolar Otávio Falcão, e eu estou bem diante dela, Júlio, da unidade escolar Otávio Falcão, eu vou até aqui virar um pouco a câmera para que as pessoas tenham a oportunidade de vislumbrar aqui aquele colégio ali. Você está me ouvindo bem? Muito bem, muito bem. Está alto e claro, né? Então o colégio Otávio Falcão, aqui perto de onde eu estou também fica a igreja, não é? A igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é a igreja matriz aqui da cidade de Porto, tá? Eu estou bem do lado da igreja. É um momento de muita movimentação na cidade. Por quê? Porque é primeiras horas da manhã e realmente nós estamos vendo assim uma certa movimentação. Aqui nós temos uma praça que é bem arborizada, é uma praça bem cuidada aqui no município, é a principal praça da cidade e pelo menos agora está bem cuidada, né? E está lá essa unidade escolar, a gente está vendo o muro lá da unidade escolar. Então o que é que aconteceu nessa unidade escolar? Na segunda-feira houve aqui um surto, tá? De jovens que tiveram, esses jovens eles tiveram um problema muito sério aí de suposta possessão espiritual, alegando estarem vendo espíritos e alguns desmaiaram. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita. Eu sei que as opiniões estão muito divididas, mas o problema é o seguinte, é que muitos deles desmaiaram mesmo, foram levados ao hospital, entendeu, Júlio? Foram levados ao hospital desmaiados. Outros, foi o caso de uma jovem, isso já faz algum tempo, de acordo com informações que eu pude apurar, junto a pessoas aqui da própria cidade, houve o caso de uma jovem que atentou contra a sua própria existência e veio a óbito, faleceu há um ano e meio. E a partir desse momento começaram os problemas, porque uma das amigas mais próximas dessa jovem, eu vou evitar nomes aqui, tá bom, porque são, na sua grande maioria, menores de idade, mas uma das pessoas mais próximas dessa jovem, começou a ver, não é, a ver movimentações estranhas, supostos vultos, supostas movimentações, e tentou também contra a própria vida. E de lá pra cá, são vários casos de tentativas dessa problemática do suicídio, que eu acho que está supostamente relacionada a esse primeiro momento. Mas aí, existe uma outra discussão, que não se está levando em consideração, e eu já coloquei, inclusive, lá no blog, tonyrodrigues.blogspot.br. Se você tiver como acessar, a matéria, me parece que é a segunda, está na página inicial. E lá eu digo o seguinte, que os nomes das salas, os nomes das salas, são salas com nomes de pessoas já falecidas. Eu estou até com algumas anotações aqui, Júnior, de pessoas que já faleceram. Compreendeu? Por exemplo, nós temos aqui a sala dessa escola, anotei aqui algumas coisas, mas é assim, bem objetivamente é Alcionira Bastos, que é ex-diretora, tem um nome em uma das salas, também é falecida, né? Maria Júlia, que foi uma pessoa que trabalhou no município, prestou serviços à municipalidade, serviço público, né? E também é uma, todas as salas, são dez salas que a unidade tem, essa unidade escolar, Otávio Falcão, todas as salas, elas possuem nomes de pessoas que já faleceram. Então esse é um detalhe também que deve ser observado por aqueles que estudam essa questão da espiritualidade, do espiritismo, né? Se for levado por esse lado aí. O padre já esteve lá, o padre Adão, ali da igreja da Conceição, ele inclusive é um altoense, é uma pessoa de Altos, que é a minha cidade, não é? Do coração, onde eu fui criado e tal. Todo mundo sabe que eu nasci em Piripiri, mas que Altos é a minha cidade. Então o padre Adão já esteve na escola, já fez algumas orações, mas ele disse que a persistir esse quadro, a recomendação que o próprio padre oferece, é que se procure urgentemente, e ele mesmo já deve estar mantendo contatos com o Vaticano, não é? Isso para tratar no âmbito da igreja católica, já que nós estamos falando sobre a espiritualidade. Então, mas eu tenho uma outra observação a fazer sobre esse caso, porque conversando e verificando esse fato de pessoas que cortam os pulsos e tal, eu observei um detalhe interessante, Júnior, já nessa ótica, não é, da questão coletiva, porque são muito jovens, problema de um jogo na internet que ele está nos subterrâneos da internet. Nós temos falado muito sobre os subterrâneos da internet ultimamente, e temos negligenciado a atenção para situações episódicas, como esse aqui, caso aqui de Porto, de Marroás. É um jogo chamado Baleia Azul. Nós já falamos disso aí no programa, no ano passado, em 2017 também falei sobre isso, Baleia Azul. Baleia Azul é um jogo, é um jogo que tem muitas fases, e é preciso que os pais, eu não vou detalhar o jogo, porque é uma coisa terrível, as pessoas lá no final, principalmente jovens, elas são induzidas a praticar suicídio, elas são induzidas dentro da sistemática deles, a cada vez que você aplica um desafio e perde esse desafio, você é obrigado, vamos aqui usar um termo bem popular do nosso vocabulário regional, do nosso Piauíês, você é obrigado a pagar uma prenda. Você sabe o que é uma prenda. você é obrigado a pagar uma prenda. E qual é a prenda? Aí você vai, nessa questão aí, tem os atentados, você vai atentar contra... Está chegando bem o som, Júnior? Está chegando bem, fique à vontade, está bem ouvindo. Exatamente, aí você vai sendo obrigado, cada fase que você perde, você tem essa prenda a pagar. Uma delas é cortar um pulso, a outra cortar outro pulso, a outra avançar sobre o próprio corte já feito, até que chega o momento em que eles exigem, e você já está de tal modo dominado psicologicamente por esse jogo, que é atentar contra a sua própria vida. Já existem muitos casos, se você botar no Google hoje, jogo baleia azul internet, você vai ver que no Brasil já foram muitos casos envolvendo esse jogo baleia azul. E na região, pode olhar aí no Google, e na região Nordeste também, por quê? Porque são momentos de crise. Eu tive uma conversa em oportunidade recente com um amigo muito pessoal, que é médico, e é psiquiatra, psicólogo, eu sempre entrevisto para programas de rádio, televisão e jornal, e também para blogs de internet, que é o doutor Ibamá Tourinho, José Ibamá Tourinho, é um dos maiores especialistas em terapia de adolescentes na atualidade piauiense. Pode consultar o doutor Ibamá Tourinho sobre o que eu estou dizendo aqui, que é a questão líquida e certa. Eu estive também numa oportunidade bem remota, em 1995, entrevistando um dos grandes psiquiatras do estado do Piauí, já falecido, que é o doutor Clidenor de Freitas Santos, que é o fundador do Sanatório Meduna. E ele me dizia, naquela oportunidade, que depois foi confirmado pelo doutor Tourinho, que nos momentos de crise, nos momentos de crise persistente, em que a economia vai mal, em que a política vai mal, isso fragiliza muito o tecido social. Então, a linha, essa tessitura chamada sociológica, análise sociológica, essa tessitura social, ela é muito tênue, ela é muito frágil, ela se rompe com muita facilidade. Por isso que nos momentos de crise, você tem pessoas sobremaneiras nas regiões mais pobres, nos estados mais pobres, nos municípios mais pobres, pessoas fragilizadas pela crise, sem saber para onde ir. Então, elas tendem, não estou dizendo que isso acontece 100%, nada é 100%, mas elas tendem, pelos estudos da psiquiatria, a desenvolver problemas mentais, perturbações sérias mentais. Aí, o doutor Clidenor, na época da entrevista que eu fiz com ele, citou uma temática, que eu, inclusive, cito no meu livro Cinturão de Fogo, que foi o período dos incêndios em Teresina, casas de palha que eram incendiadas a todo momento, e onde havia, isso nos anos 40, onde havia parcela mais pobre da nossa população teresinense, mais fragilizada, portanto, e onde muitos casos de loucura foram registrados. Inclusive, eu recomendo a leitura do livro Palha de Arroz, do Fonte Sibiapina, que fala muito bem disso. Pessoas bem de vida, que viviam a vida muito tranquilamente, na pobreza, mas vivendo com alegria, com satisfação, com uma certa sofisticação, e, de repente, essas pessoas, por conta daquela crise, daquele momento, daquele impacto político, que se chama uma higienização do ambiente urbano de Teresina, pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, então, realmente, essas pessoas foram enlouquecendo. Muitos casos. Tem um estudo muito bom também do professor Francisco Alcides do Nascimento, A Cidade Sob o Fogo. Ele transformou isso num livro fabuloso. Esses dois livros eu uso como referenciais do meu livro, do Cinturão de Fogo, mas eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa noção e essa compreensão de que, realmente, nesses momentos de crise, há esses problemas impactantes em que as pessoas são levadas